Eita, essa comp da Senna, cara, eu acabei de fazer ela, eu ganhei o lobby, aí eu fui ver a Normal Game, pô. Vocês acreditam nisso, véi? Vou mostrar pra vocês a comp da Senna, que é com Guardian e Senna Carry. Vamos ver se ela dá boa. Normal Game é óbvio que eu ia ganhar, né, cara? Nossa, fiquei muito triste, mano. Achei que eu tava balando na partida. E aí, dá pra vender tudo aqui, não dá? Dá. 10 de gold, véi. 10 de gold não se recusa, mano. Toma. Pro bastão, é Guinso e Arcanjo e GS, que a rapaziada mais faz, véi. Nossa, a gente tá muito no setup, guys. Guys. Ei, guys. Estamos no setup. Vou até focar aqui, mano. O que a galera faz? Guinso, Arcanjo e mata gigantes, mano. É o que a gente vai atrás também. Cara, eu queria perder pra todo mundo, né? Espero que dê. Aí, a gente vai rodar Astral, se vier. Provavelmente. Ei! Tamo forte! Ela vai castar de novo. Esse é o primeiro momento pra quem não sabe tanto room. Depois de castar sua primeira habilidade, campeões Asas de Fúria restauram 100% do rage. Aí, a Senna caça duas vezes. Acho que é o melhor aprimoramento da comp da Senna, hein? A ideia da comp é essa, rapaziada. Senna com Guardiões, véi. Vamos ver. A gente já tem quatro, mano? Dez de Gold? Bem rico. Cara, agora eu não vou mais pra dar Astral, eu acho. Vamos ficar assim. Meu level vai ser provavelmente outra Senna. E executa muita peça. Aqui mesmo que eu não consiga fazer Winstreak, eu acho que a gente tá bem. Porque a gente tá com muito dinheiro, véi. O principal aqui pra perder seria pela prioridade de Carrossel, véi. Tipo, aqui a gente não ganha nunca. Ele tá de Electro Charge, véi. Mas dá pra matar essa Sejuani. Talvez a Sejuani mais o Lissin ainda. Ah, não. Não vai dar, não. Tá bom, mata pra Seju, tá pago. Pago. Esse cara tá muito forte. Electro Charge, ele liguei meu chitadão. Outra Senna. Com certeza. Aí, o principal item é a Guinsoo. Comprar os costumes aqui pra tirar da pool. Aqui a gente vai ganhar de novo. Esse cara tá de derrota planejada. Ah, e ele vai jogar de EZ, mano. O problema não é o EZ. O problema é que é o EZ com Guardiões, mano. Ele rouba nossos Guardiões que a gente também quer, tá ligado? Isso que é duro. Será que a gente vai conseguir a Guinsoo? Talvez a gente deslojou no 5 pela Senna e depois deslojou no 6 pelo Brown 2. Brown 3, quer dizer. Aí, estamos em segundo de prioridade. Arco. O Oscar não quer arco, ele quer bastão. Ou BF. Eu acho. Ou Gota. Dali. Guinsoo. Cadê? Esse cara é o nosso maior problema, mano. Vamos torcer pra ele givar esses Reels aí, velho. Mas eu acho que ele não vai givar. É, não vai nem ferrar, né? A gente ganha. Então, o melhor posicionamento da Senna, eu acho que é na mesma linha dos carries, porque daí minha Senna ultaria aqui, assim, e pegaria no carry. Dessa forma, na diagonal, os ults dela pegam primeiro na linha de frente, tá ligado? Esse primeiro momento é insano pra essa conta, mano. Sério. E aí, podem começar a vir já as cenas. Tá liberado. Quatro, seis, oito, nove. Quase que a gente faz quarenta. Se a gente não tivesse perdido esse round, hein, guys? Tá. Ok. A gente toma um pau aqui. Aqui a gente perde. Aqui a gente ganha, eu acho. A gente ganha de... Um cara, basicamente. Esse cara aqui tá muito, muito, muito giga. Tá, caiu quanto é o cara que a gente ganha. Dá ali. Beleza. Quer dizer, eu errei a side, né? Mas acho que dá bom, sim. Boom. Nossa, o Brown tankou o ult inteiro, cara. Não tem problema, a gente caça de novo. Toma. Se a gente não tivesse perdido esse round, hein, guys? Ok, ok. Imagino que o nosso level 5 seja... Quatro guardiões, mais cena, né? Arcanjo e mata gigantes que eu quero. Ok. Um rollzinho. Tava confiante nesse roll, tá? Tô vendo o feeling. É mata gigantes e arcanjo. Eu não vou eslamar nada fora disso. A gente vai seguir estritamente o guia, mano. A gente vai descer nosso gold aqui um pouco, velho. Dá pra descer até 30, eu acho, velho. Só pra pegar o maior número de cenas possível. Agora vai descer até 20. Tá ali. E é isso. Agora a gente vai atrás do Brown 3 no 6, eu acho. Damos giga, mano. Batemos tudo, pô. Haka 2 também. Quer dizer, era pra gente dar giga. Só os itens que a gente não tem, né? Será que a gente perde esse round? Porque ele vai acender, mano. Não, não. Tá de boa, dali. Vem disso. Furor, Forja, Sunfire e Board. Cara, vamos de full com o Batman, mano. Eu não vou dar level aqui. Acho que eu não perco pra ninguém, mano. Vamos dar level no 3, 5, 6. Eu nem tenho o que colocar também. Não vou dar level aqui não, mano. O que vai ser a Khan? E o Brown vai ser nosso tanque. Lembrando sempre que a gente quer ficar na side. Na mesma side dos caras, né? Então provavelmente eu vou por aqui. Ah, vai pegar a Zyra aqui, na real. É que se ele deixar um em cada side, já complica pra posicionar. Mas acho que a gente não perde, não. Apesar dele ter preparação e ricochete. A gente tem Furor. Toma do Furor. Toma do Furor. Toma do Furor. Furorzinho, dá-lhe. Vai lutar aqui, ó. Olha só como o posicionamento é importante, guys. Quer dizer, pelo menos era pra lutar, né? Porque a cena sempre luta no oponente mais distante, tá ligado? Toma. Ai, moleque. Me divirta, tá? Toma mais uma. Dá-lhe. Ah, eu quero outro arco. Mais difícil a gente conseguir. Gota não tem. Pode ser Spell Crit em vez de Arcanjo, eu tava vendo. Acho que a gente vai de Spell Crit aqui, mano. Spell Crit, mas mata gigantes ou gumes. Sei lá. Cara. Dá um level assim, mano. Não tem por que eu me precipitar, eu acho, velho. A gente pode só ruxar 9 também, né? E trocar pra lendárias. E esse Cypher em mim é perigoso. Nossa, olha os aprimoramentos desse cara, velho. Meu Deus. Preparação e primeiros socorros pra compa de Seraphine. Muito quebrado, velho. Não sei se vai dar pra gente ganhar, não, mano. É muito shield. Bum. Cara, eu acho que o Arcanjo pra cena deve ser muito bom, mano. As fights duram muito tempo. A gente quer entrar com Seraphine e Zeri agora. Só que esse cara tem muitas Seraphines já, mano. Cadê? Ele tem 6, 5. Miragem é Electro Charge. Eu ganho desse cara de Cypher, hein? Tem muita cura e duas Titânicas. Só de mata gigantes, eu acho, velho. Ah, mas desse cara a gente ganha. Ele não tem dano, pô. Proca Furor. Dá ali. Furorzinho OP. Sai fora, Zipão. Tipo, olha isso. Eu acho que o Arcanjo aqui já estaria com mais valor, tá ligado? Mas eu não podia segurar tantos itens. O mais importante aqui é estricar. Pode ser Gumi também, né? Gumi, Spell Crit. Seraphine e Zeri. A gente roleta, será? Eu queria pelo menos colocar o Caminhoneiro, né? O cara bateu o Z3? Ainda não. Gota. Cara, a Gota pode ser Shojin. Eu poderia fazer Shojin e jogar pra Lendárias, né? Eu acho que é bem ok, mano. E daí a gente vai atrás de um roubo de vida. Esse Tantrum perde um pouco de valor, mas a gente joga com Shivana. Daí é de boa. Ok. Gostei. Vamos ruxar 9 aqui. Gritamos, tá? Acho que já tá aprovado essa cena, né? Em clima de guardião dá pra fazer uma baguncinha, hein, mano? Pra agora a gente fica muito forte. Mas eu acho que eu vou de ascensão porque é o melhor pra depois, tá ligado? Ele não vai ser ruim agora, mas em clima de guardião a gente tacava 6 guardiões aqui. Só que daí eu ia ter que roletar pelo Nados ou pelo Idas, saca? Não tava muito disposto não, velho. Aqui a gente vai só ruxar level. Esse é o cara que ganha da gente. Tem que deixar o posicionamento assim, velho. Pra não tomar Saifem. Ele tá posicionando contra a gente. Cês tão vendo que cara rato, velho? Porque assim, ó, o Saifem nunca vai ultar pra cá. Mentira, ele pode ultar na Serafina. Eu trolei de deixar a Serafina aqui. Mas ele pode ultar pra esquerda. Que é o que a gente quer que aconteça. Ah, eu nunca ganho desse cara. Eu não tenho DPS suficiente pra matar um cara de Double Titans procado. Acho que nem com Ascensão. Ele tem Celestial Blessing ainda. É doideira, velho. Sai, Saifem. Será que dá? Não dá. Ai, quase. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu queria Laguna pra aumentar um pouco nossa economia. Isso aqui é melhor. Vou segurar isso aqui. Próximo hora a gente dá level Serafina. Isso aqui não me interessa. A gente tá bem rico. Muita HP poupada. Aqui a gente tá posicionado contra o EZ do cara. Ai, Jace, sai daí, mano. Senão a gente vai tomar a Zyra, velho. Vai embora, Jace. Vai embora, Jace. Please. Não saiu. Tá, a Zyra errou ult. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu quero item de roubo de vida. Apesar de que eu tenho furor, mano. Eu não preciso tanto de roubo de vida. É que eu gosto... É, eu quero muito uma Morela da real, velho. É o que eu mais quero aqui. Pra Shyvana, que é muito importante. Nossa, aprimoramentos tão insanos, vai. A gente vai dar level no próximo round. Ok. É isso. Então acho que o nosso Grave tava fazendo coisas, né? Poderia ser Graves mais... Mais que Ana. Então agora já foi. Dali, a Senna tá ultando na Deja. Só que ela tem roubo de vida, mano. Ela tem Benção Celestial. Toma. Dali. 50 de Gold, ruxando 9. Beleza, presente. Ah, e o Cypher é o nosso maior problema, mano. E esse cara também, que tá com aprimoramentos insanos, né? A gente ganha? Cara, não achei que essa Senna ia me carregar tanto não, hein? Essa compa é legíti, guys. Essa compa é legíti, pô. Pra ruxar e depois trocar pra dragões. Tá, não. Ionic mais foge. Eu quero Morela, velho. Morela mais Ionic. Pode ser, né? Pardinho entra, hein? Qual que é o... Dragete? Ah, é. Outra Ascensão. Acho que isso aqui é melhor. Ionic aqui. Morela e Seraphine é a melhor opção? Acho que sim. Só que Idas, né? A gente não liga pro Idas. Vamos ruxar 9. Dá ali. Agora é o momento que a gente vai... Provavelmente a gente vai começar a perder. Tem dois Syphons pra gente enfrentar. Kaiça 3. Jax 3. Garra do Dragão. Preparação. Benção Celestial. Aqui a gente perdeu. Torcei pra pelo menos matar mais algumas peças. Mas eu acho muito difícil. Opa. Acho que já matamos algumas, né? Acho que já tá pago. Cara, vou ganhar o round? Ei! Ei! Isso aqui é quebrado, pô! Bardinho eu aceito. Eu acho que eu perco pro Syphons. Do EZ eu tenho que acertar a side. Eu tenho que ser na mesma side do EZ. Ai, bugou HP. Eu odeio esse bug, cara. Não vou saber se eu tô ganhando ou perdendo, mano. Nossa! A cena, eu tô ali na esquerda? Ei, cena! Ah, cara. Aqui a gente vai sabotado, velho. Que isso, mano. Olha onde a minha cena tá, cara. Que isso, velho. Vamos sabotados, pô. A gente podia pelo menos matar esse brown. Ai, lerdou. A gente vai upar no 6-1 só. Full rico, eu acho, mano. Eu poderia upar agora, mas... Não vejo muito porquê. Não, 6-1, 6-1. A gente tem muito HP. No pior cenário, a gente vai pro quê? Pra, sei lá, 48, velho? 44? Tá de boa, mano. E olha que tem uns caras aqui que dá pra ganhar ainda, velho. Tipo esse cara aqui. Dá pra ganhar? Ah, eu tô na estátua, a cena. Dá pra ganhar nunca, velho. Se eu tivesse de mata gigante, dava. Aqui a gente quer buscar um item pro nosso Aoshin barra Shoyu. Shoyu não. É... Por que eu não quero essa Guinsoo nele? Tá, que mamã. Ai, mata o NAR. Mata o NAR. Please. Eita. More... Ai, tem um Arcângel aqui. Eu quero muito ser Arcângel. Gunblade pode ser também. Mesmo tendo furor, eu acho legal. Morela, legal. Arcângel. Dali. Eu pro quebrado agora ou eu espero mais um round? Acho que eu vou esperar mais um round. É que o level aqui é baratinho, hein, mano. Não. Vamos jogar esse level pra ganhar. Meu Deus, a gente... Meu Deus, o cara... O cara tá de... Meu Deus. Tá, a gente vai perder mais dois rounds. A gente vai chegar com 30 de vida. Não tem problema. A gente perde pra todo mundo aqui. E toma um pau, by the way. Com esse cara. De Aoshin 2, tá ligado? Loucura, velho. Level 8, by the way. Tercei pra matar pelo menos o Idas. Só que o Idas dele tem Bramble, velho. Ferrou. Ai, esse round vai doer, cara. Cara, é High Roller, velho. Pelo menos vai dar pra trocar a comp inteira, mano. Tá. Achei nossa peça pra botar no campo. E a gente vai trocar a nossa comp inteira no neutral. Beleza. Curar dois de vidinho aqui. Ah, essa é uma matchup que dá pra matar. Dá pra ganhar, hein? Se a minha cena pegar esse EZ aí pela espreita. Não dá, não? Reforgiador. Eu não quero refor... Ah, eu vou reforjar a Guinness, eu acho, mano. Toma. Toma. Ei, o Twitch tá batendo muito. Vai com calma, Twitch. Toma. Beleza, mano. Gascount foi muito importante. Toma. Agora a gente vai trocar a comp inteira. Assim que o jogo me der as peças. Ei. 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 Reforjar esse LW e a Guinness. A gente roletou meio mal, hein, mano. Quer dizer, eu roletei um e sou dois, né? Mas e a Terra e a Shivana? O roletei no neutral porque esse pivote é meio longo, guys. Toma. Beleza, 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 beleza. Eu tenho uma Shivana de três itens, pô. Eu não quero tirar isso aqui ainda. Certo. Opa, o bardo. Fazer gold aqui. Cara, me sinto bem forte no momento. Estamos fazendo a transição de leve. Tem só dois. A gente vai comprar Shivana. A gente vai acender e boom. Ali. 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 A gente espera a economia subir um pouco de novo? Ou nem? Um rovinho. Mais umzinho. Tava sentindo, guys. Eu não vou trocar ainda. Esse Jace 2 faz mais, eu acho. Não? Eu quero ir tem de tanque agora pra minha terra. O único problema é que nosso roubo de vida, tipo, a Gunblade tá na Shivana. Aí não dá tempo de curar a terra, tá ligado? Isso é prejudicial pra caramba pra gente. Ai, não, Rita. Beleza. Nossa, que tapão. Ah, ele tem mata gigante. Não vai dar pra ganhar. Nossa, que tapão, velho. Tá, vamos pôr o show aí, mano. Hum, a gente tá com três místicos. Acho que eu vou pôr o Blue na terra mesmo, velho. Pra lutar antecipado e já aumentar a resistência dela, tá ligado? Bom, esse cara tá level 8, a gente tá 9. Eu acho que a gente ganha dele. É dizer, eu não sei, velho. Ele tem ascensão pra matar meu time inteiro, né, velho? Isso aqui é duro. Tá, não matou o time inteiro, a gente ganha. Não, nem ferrando. Beleza. Beleza, beleza. Ah, copinho é nossa aqui. A gente tem uma BF. Eu quero essa garra do dragão, né, pra terra. Aí acaba o jogo, se ele deixar. Ah, acabou o jogo, pô. Porque agora essa caixa duca vai passar, mano, pra terra. Se for terra 2, né, no caso. Ali. Toma. A gente tá contra... É esse cara mesmo. Ai, ferrou, ele tem isso. Eu não tinha visto, mano. Ai, ferrou, guys. Ele tem o item lá que dá execute. Eu tinha que ter pego o GA, mano. Eu não vi, velho. Se eu soubesse isso, eu teria pego o véu da noite. Que daí não deixa eu tomar execute. Trolei, velho. Trolei, velho. Dá pra ganhar mesmo assim, eu acho. Boom. Cara, vai ser difícil, hein, mano. Ah, que droga perder isso, velho. A gente vai ter que proteger com a estátua, eu acho, viu, velho. Nossa, ele tá muito forte. Fazer algo assim, ó. Não vai ter como. Eu devia ter tirado também do monolito, né. Eu fui garoto, pô. Isso é muito counter de dragões, tá ligado? Porque a gente não tem muita peça. Cara, mas como que esse cara botou 9 Shimmer, pô? Ele high roll muito, eu acho, velho. Como que ele botou 9 Shimmer? Calma. Ele tem um adicional aqui. E um emblema. Caraca, esse cara high roll muito, velho. Não dá tempo, mano, do meu time durar. É a Terra 2 aí, please. Ahn, vamos lá. Eu vou tirar isso aqui do monolito, velho. Bom, o posicionamento foi bom. Ah, ela não perdeu a carga. Foi no time perfeito. Tem que matar a Zaya agora. Tem que matar a Nico agora, velho. Mata a Nico, mata a Nico, mata a Nico. Deu bom. Deu bom. 25 ele toma? Não. Quer dizer, eu não sei. Beleza, velho. Beleza, mano. Dá ali. Partidinha boa, velho. Forte demais, mano. Forte demais, velho. Aprovada a comp da cena, guys. Transição pra Dragões, que é o comp mais late game do jogo, né? Tchau, 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 tchau.